O violão cello O violão cello O violão cello Botou o feijão pra cozinhar Adriano Tô catando ainda FN Tá catando Eita Pode deixar que eu terminar chamar vocês pra comer um feijãozinho com arroz Opa Opa Ixi, o Alessandro ali tá tudo tudo O Alessandro já bateu O Alessandro, ué O Alessandro bateu de frente de caminhão O que que eu veo Alessandro? Vire a esquerda O que que eu veo Alessandro? Vire a esquerda Entrada aqui, moço Sério? Eu não percebi Eita Eita Nem tolho eu bater na carreira Chegando nada O Alessandro Ô Melissa, espera a nós O Alessandro É aqui? Não, era três atrás Ah, é? Eu estou esperando a rotatória lá atrás, é? Eu estou esperando. Você cura demais. Espera que na rotatória... Está pegando a estrada A1, né? É. Estou pegando a estrada A1. Vai devagar aí, Jô, que eu estou com o Daf. Ah, que legal. Vamos todo mundo junto na mesma velocidade. Passar por cima. Acho que aqui na Espanha está demorando para clarear. É. Cinco e meia. E nada. É, e nada de clarear. Cuidado que a rotatória aqui é meio zoada, hein? Olha, tem umas pichações aqui debaixo da ponte. Grafite. Parece o Brasil. Pegue a terceira saída. É, é grafite. Isso é grafite, né? Pintura, grafite. É, não deve ser pichar, mas... É. Mas na obra, né? Onde é? Só isso. Na rotatória. Na rotatória. Pegue uma nova rota. Vai, cadê a Melissa? Continue a esquerda. Ah, na outra ainda. E depois vire à esquerda. Grafite da frente. Abre. Douro que a gente vai mentir. agora tá clareando pode sair do Melissa pode liderar o comboio e cadê a frase Melissa Ah é Mantenha-se a direita eu tô ouvindo vocês cadê a frase não tá conseguindo ouvir não agora sim agora sim Ué mas antes não a devia ter dado um uma calça-lag aqui de calça-lag bug direita direita e agora tá amanhecendo é eu vou pensar na frase aqui fala sobre feijão o feijão e a Espanha tem que relacionar relacionar feijão com Espanha feijão com a Espanha dá aquele jeito aí ó dá aquele jeito só tem mais outro outra rotatória Será que tá certo Ah é tá certo cês tão vindo atrás eu tô indo devagar então isso eu desliguei o giroflex tá travando eu tô travando bovô direita eu sei que na Espanha tem um prato um prato que você faz com feijão branco se chama puteiro feijão branco ah já ouvi falar já é que é o nome? puteiro humm interessante é a Carmen faz porque a mãe dela é espanhola mesmo né pega a saída à direita da região de de Santiago de Compostela ela é espanhola mesmo ela é espanhola mesmo então ela pode ir para a Europa de boa não ah não ela entende ela sabe mas não não tipo se ela vier para a Europa qualquer país da Europa é uma pode de boa porque tem pode pode tem como andar assim é ó que massa é legal né o problema é que tem dinheiro para falar tem visto mais lá humm a mãe da Carmen até recebe um dinheiro da Espanha do consulado espanhol ô louco por ser pobre aqui no Brasil na rotatória pegue a segunda saída ela conseguiu ano passado esse ano está fazendo a documentação para conseguir de novo saia agora na rotatória pegue a segunda saída na rotatória pegue a segunda saída e ela está tudo no governo e ela recebe convertido? convertido convertido é um convertido é aquela frase do Eduardo Moreira um ex banqueiro que virou hoje faz palestras contra o sistema capitalista o professor ele fala assim os melhores países para se morar e tem os índices de DH melhor são os países que tem os ricos menos ricos e os pobres menos pobres todos mais no centro como Dinamarca mas ela ganha o que? 1.100? 1.200? faz mínimo? 4.000 quanto? 4.000 ô louco é 700 euros carai é por ano ah era por mês não não é um é mas ajuda pô ser cidadã espanhola morar no Brasil e ser pobre ela mora aqui comigo segura 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 e a Carmen tem direito daqui a alguns anos também a ir para espanha de graça olha o cello tá no rádio né? tem que ser cidadã espanhola também o cello tá só no rádio porque que ele aprontou? não ia falar para brecar que a Melissa diminuiu quase tinha um carrinho na frente é aí não deu tempo para avisar para ele mas não bateu não ah estamos seguindo na boa aqui tá batendo um papo ela tá denso hoje né? nossa vocês querem que eu falo do que eu estou estudando hiato, ditongo, português o conceito técnico recenseador conceitos técnicos de um recenseador domicílio é ó tá boa essa estradinha também legal né? é tá bonita aqui hein Jô? que? tá legal não tá? a estrada exatamente e que? tem ideia de descoberta ótimo agora tem que ver porque a gente vai das histórias pra outra agora você tem que falar ótimo também é igual a Débora Fala aí Gil, foi ótimo. Consegue fazer tão parecido, hein? Esse Gil, viu? Segura aí, segura aí. O que, Adriano? Se pressionar, confessa, Gil. Negativo. Essa história aqui a gente vai para onde agora? Tem que ver direitinho. A esquerda. É para a esquerda, para a esquerda. Aqui é a próxima saída. A próxima saída. Ah, a próxima saída. Tá certo, agora já entrou. É a próxima direita. Pegue a terceira saída. Tem um mapa, Sória? Ah, é, tem uma placa Sória, você viu? Montenha-se à direita. Aqui já é... Aqui já é duas vias. Ah, é. Saia agora. Montenha-se à direita. Lava-se à direita. Pega a terceira saída. Ei, meu, Daph não tá indo aqui. Ei, porra. Vem vindo aos caminhões. Bem vindo aos caminhões com motor de Chevette. Minha buzina também. Ah, é, não. Minha buzina tá de Opala, ó. Mas o motor ainda é diferente. Por que vai tirar tão fraco assim, hein? Eu não lembro. É, eu não era. Tô zoando. Não era. Eu acho que o motor mais fraco dele, acho que era 1.4. Ah, não. Tinha acho que 1.0, né? Do Chris Chevette Jr. Aquele lá. É. Mas aquele lá, acho que não, não, não. Não vendeu muito. Meu Deus. Tem os pistons, cara. Tem que botar o pia no chão, cara. Pra ajudar. Acho que o Júnior já não tem nada. Oita peste. Vendeu muito? Ahn. Cadê o Marcos? Marcos? Oi. Marcos tadinho. Ficou pra trás? Foi mal aí, Alessandro. O cara precou na minha frente aqui. Quase bati. Ficou. 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 Pegando esguarda na minha frente aqui. Tá complicado. Ficou. 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 Olha, dois postos de gasolina. Hum. Concordância verbal. O sujeito aí é plural, o verbo também é plural. Ficou. 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 E quando que começa o trabalho, Melissa? Se você passar já tem uma data? Só em agosto. Ahn. Tá. É, começa em agosto. É porque depois de passar aqui tem um treinamento, né? Ahn. Verdade. Gente, segura que tem caminhão, tem trânsito. Bastante. Segura. 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 Eita. Eita, todo mundo bateu aqui. Todo mundo bateu aqui. Todo mundo bateu aqui. Todo mundo bateu aqui. Todo mundo bateu atrás do outro, cara. Próxima vez eu vou falar outro verbo. Breca. Breca. Vixe. Enfie o dedo no tranquilo. Enfie o dedo no breque. O cara bateu em mim, bati na minha ilíça. Não, eu não bati. Eu bati no caminhão da frente. Na verdade, não sei o que bateu. Na verdade, não sei o que bateu. O que bateu e eu fui pra frente. Ó o Marcos aí, ó. Ai, Marcos. Ó o Marcos aí. Vai bater, vai falar. Mas que quando fala segura, o pessoal vai segurar. Segura tudo, menos o Marcos vira na polícia. O Marcos vira louca. Marcos vira. Marcos cansou de ser bonzinho. Quando a gente falar segura, é sinônimo de breca, tá? Enfie o dedo no breque. Tá legal o caminho aqui. É que o Tielo tá no rádio, ele não tá no... Ah, tá. Tem que avisar no rádio também. Ele não tá no... Discord. Discord. Os primeiros pingos. Chegou chuva. Chegou chuva. Chegou chuva. Chegou chuva, mas deve... Pra todo mundo chorar. É? Chegou. É porque eu que abri o server, aí fica tudo beleza. Pelo Céu. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ó. Mentiu até o cheirinho de terra molhada da chuva. Vira direita em, segura, segura, segura Breca, 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 segura se ta chovendo Tem trânsito aqui, nós vamos ter que virar direita Com direita vira Siga em frente A direita cantando Iri, a direita Não, eu já acabei já Acabou? Eu apertei tanto freio que fui pra trás Beleza, velho Você não comprou o tapetinho ainda? Não, o pedal é muito duro do freio Foi lá pra trás, Gio? Aham Bota dois parafusos borboleta na parede e amarra a cadeira Ô louco A gente faz isso com o bumbo da bateria pro bumbo não sair correndo pra frente quando toca Amarra o bumbo na cadeira Sai correndo É É porque senão cada nota que você faz no bumbo ele sai lá pra frente e volta Aí amarra na cadeira Aí você pode amarrar também, amarrar a cadeira que você pode pisar à vontade É Não começou a fazer isso, amarrava mesmo a cadeira Aí Mas vocês são muito bruto, comigo não acontece aí não, minha cadeira não anda não É Você breca muito devagarinho É É Tem que meter o pé É Tem que meter o pé senão não para Tem que meter o pé Mas o meu para sim Vamos vai Melissa Vamos tu vai Melissa Vamos tu vai Melissa Vamos tu vai Melissa Ai 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 Olha Nossa Ela virou no último segundo, cara É As fodinhas saíram do chão, você viu? Aí eu né Mas eu ganhei aquele trocinho verde que fica no meio do café Ainda bem que o Ju tá esperto Ai Quase que eu potei Tá Zaragoza Zaragoza Direita agora hein Melissa Direita Ah para ouvir Para ouvir A Dani é para a esquerda Para a Dani Agora é Ah tá Aí agora vou reto Vou na terceira Na segunda saída Isso aí Você tá indicando para eu ir para a segunda para voltar Mas eu tenho que ir para cá Que tal Saia Errei o caminho Na frontentória Pegue a segunda saída Na frontentória Ah agora é Teruel Saia agora Na frontentória Pegue a primeira saída Na frontentória Pegue a primeira saída Já tem aí a primeira saída Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Parou a chuva. Já foi pra oficina. Ah, tá. Quanto tá faltando aí pra vocês? É, 263. Ai, caramba. Minha falta 282. Arranhou pintura. Arranhei. Marcos, acho que esse caminho tá mais longe. Não tá mais longe? Ah, mas aí acho que é a estrada mais rápida, né? Sim. Fez pra oficina, né, cara? É. Ei. Tem muita espuma. A gente vai se botar na Ávia. 23. 23. Ih, Gil. É uma bronca. Água mata. Água faz mal. Ela vai encontrar vocês lá na frente, ó. É, vai encontrar vocês lá na frente. Tu ouviu, Dani? Oi? Tu ouviu? O quê? É o que sua mãe falou? É. Não, eu ouvi que ela tava mais não prestei atenção, não. O quê que ela falou? Que eu não tomo água. Ah, que você não tomou água? Eu entendi isso aqui lá de espuma. Ah, eu também. Também. Antes. Foi antes. Ah, vai tomar banho de espuma. É? Espuma com bolinha. Olha. Banho de espuma. Banho de espuma. Banho de espuma. La, la, la. La, la. La, la. La, la. La. La, la. Da. Ah, tá tranquilo aqui na frente. Não tem trânsito então. Apesar que eu entrou um carrinho na minha frente aqui. Ixi, é. Acho que tá indo na sua direção. é não achava já passei legal cidadezinha aqui o lance tudo na rotatória aqui então caminho verbo em dia né eu andar bem devagarinho imagina vai cair um temporal hoje você vê o que marcos eu dou devagar o marcos a gente vai se encontrar aí hein eu estou comportado hoje era a gente aí na próxima saída mas é só hoje em não se acostume não sei lançou sony lançou sony que lançou não ela só só é que amanhã sony que dois sony que dois amanhã aí eu vou ver se eu vou cesta-feira no cinema mas eu vou ver eu não sei se eu vou e gastar 30 pila depois o filme é ruim é dureza em mas a pipoca se bem que o sony que um foi legal teve o sony que um não não assisti mas é velho né a última vez que um é velho não pô foi lançado faz dois anos pô o sony que um dois anos atrás é com o como é que é o nome daquele ator do esse ventura como é que é o nome dele o Jim Carrey Jim Carrey ah não gosto dele por que achei ele muito idiota não mano ele é top só de ver a cara dele eu já acho idiota ele falou que esse vai ser o último filme dele ele vai se plantar concordo com você Dani ainda mais que ele é negacionista de vacina só falta quando ele tá em e aí gente para que lado agora em você é para esquerda 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 continua na via pera aí é Melissa o quase foi né tá bom vou atrás de você errei aqui Marcos chinelou em vamos lá Gil agora vamos afundar enquanto agora agora gostei agora tá livre agora vamos lá pegar o Marcos vamos lá pegar o Marcos a menina que saiu vamos lá pegar o Marcos é né a calepau tchau a calepau a calepau a calepau até parece caso você com esse dá um é eu tô comendo poeira aqui lá te alepar o Marcos velho Marcos velho lá vem o Marcos desceu o meu nome Severino Oxe não tá passando de 106 aqui o que droga já tô a 120 já é aqui ainda tá 110 ainda chorando pode passar Tchelo aqui porque eu to de idade e o negocio não ta andando se quiser pode passar o meu aqui ta com 30 de idade ta aqui de pragar também beleza oi cello passa a mão na mole passa a mão na mole eu vi o alessandro também atrás oi cello ele ta com scania eu to a 140 já 140 pode entrar pode entrar 150 meu não passa de 90 ah tamo chegando já 100km paixinho liga o modo brai ai ta aqui ó 160 vamos alcançar o somariva oh somariva ta la na frente não vai dar não já to chegando já nele da nada tem uns 10km ai ainda eu não consigo nem chegar em vocês oi o Jim Carrey ta sempre fazendo o mesmo personagem é que nem o Nicolas Cage também também sempre o mesmo estilo é sempre é sempre é sempre é sempre mas os filmes até são divertidos O que? Os filmes deles Até que são bem divertidos É bem legal O Marcos já está ali na Na saída Fazendo o contorno Alcancei ele Já alcancei ele Ah, mas o Marcos está de Volvo Aí é covardia com o Daf Eu me sentia Um dia eu vou ter dinheiro para comprar um Volvo Nossa, eu estou correndo muito Deixa eu parar Eita, agora é o erro de vez O carrinho caiu lá embaixo O carrinho caiu lá embaixo Empurrei o carrinho O carrinho caiu lá embaixo Da puta Engraçado Eu vou comprar um Volvo e vou continuar andando 80 Ó, 120 na descida Agora eu bati O que é isso? O que é isso? Vocês conseguiram passar nesse pedacinho os dois juntos? Não, o Marcos freou, né? Ah Afinal, alguém ia capotar Nossa, que placa grande aqui em cima Gerselanos Olha o tamanho da placa Cadê? É louco Na esquerda Na esquerda aqui É, parece coisa do EAA, né? Meio Mais uma aqui, ó Zitrons Nossa, que lindo Mais uma na frente Boderonie Mas podia ter feito Feito fundo De outra cor, né? Tudo cinza Não, Marcos Putz grilo Caramba Errou, Marcos O que é que eu vou ver atrás? Não, ele brecou muito rápido Não deu tempo de paparal Continuem à direita E depois virem à direita Aninha, parou, travou aí, Aninha Minha gata faz voo assim, ó Que doida Vai mais uma, Dani? Eu não Pra mim essa é Mais um, Gil Claro Então tem um admin crime, né? Pode ser? É, já pega uma Uma legal aí Meu KM Continuem à direita E depois virem à direita Que isso? Ui É que você parou De repente eu tenho que Colocar lá no aquele buraco ali Do lado da Não tem problema não Eu também vim correndo E freio Com tudo, não avisei Cara, eu já errei tudo aqui Acabamos O teu é aí do lado do Do amarelo? É Aham Pra fazer valeu já tem um teclado Bem fácil o teclado Agora num volante mais difícil, cara? Você acha? Aham Eu acho o volante mais fácil Pra estacionar? Não, prefiro o teclado É Ué Bom trabalho Você dirige, Gil? Na vida real? Quê? Você dirige na vida real? Caminhão não? Não Carro Ah, sim Bicicleta 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 Você dirige caminhão Você viu ela dirigindo? Estou vendo o escrito dela A foto dela é de quatro caminhões Cinco caminhões Não sei Era cinco caminhões? Eu não postei mais Era cinco ou quatro? Três? Três Meu Deus do céu Eu não postei mais Não postei mais Desisto, desisto Não consegue estacionar, Gil?